Fala galera, estou aqui fazendo uma agulha de bambu Vou para vocês verem, bambuzão desse aqui Você racha ele no meio e faz uma agulha aqui, só o ouro Estou precisando fazer uma agulha grande para mim Eu só tenho agulha, tem muita agulha, tem umas médias, mas quando vai capiar a tarrafa A linha 0100, 120, é necessário usar as vezes uma agulha maior Porque ela pega mais linha e precisa de ficar enchendo toda hora, não dá muita emenda também Estou aqui no rancho Quando eu estou aqui no rancho, quando eu não estou pescando Procuro estar fazendo alguma coisa Arrumando alguma coisinha Aí, o sistema de fazer a agulha de bambu para não rachar Primeiro você vai fazer o buraco e ir furando, torcendo assim Igual se faz com a furadeira Na verdade a furadeira roda, mas a gente tem que ir torcendo assim para furar E o bom do bambu é que ele desfia Você vai depois desfiando ele assim Tirando as fatias Tenha cuidado, se você fizer assim Colocar a faca E começar a torcer ela assim Facilmente ele racha O mais certo é você ir fazendo assim Tipo que ela vai de um lado do outro, depois pega desse outro lado e vai furando assim Até ele vazar Encontrar os dois Importante que a agulha de bambu, ela é muito resistente Bambu é um material da natureza assim que é um dos mais resistentes Ele é utilizado para muita coisa Muito resistente mesmo e dura muito, muito tempo Forte O bambu é bom Começou Vazar de um lado para o outro Eu vou tirando as fatias assim Afagar até ela abrir aqui Daqui Até o outro lado Com cautela para não rachar na hora da fabricação Tirando aos pouquinho Tirando assim Quase Encontrando Outro lado Esse material aqui Ele é grosso Ele é um bambu Daqui Mais antigo A parede dele é muito grossa Também ajuda na resistência dele Ó Começou a rachar já Rachar sim Quer dizer Que tazá Do lado para o outro Ó Ó Aí Então a primeira cava Esse aqui vai ser o fundo da agulha A frente já está mais ou menos no jeito E o fundo da agulha E o fundo da agulha que eu estou fazendo agora A frente foi o mesmo jeito Mesmo processo Que eu lembrei de filmar Foi agora Eu fui cavando aqui E cavei aqui Ó Aqui Eu cavei E aqui Cada canto E fui fazendo isso aqui Para encontrar Sempre com todo cuidado Para não rachar Então aqui É só ir Furando aqui Assim devagarzinho E continuar A faca pequena Sempre é bom A faca pequena Ela Melhor para Trabalhar Com ela E as Então Eu sou A faca pequena Não Putsum Eu sou Putsum É Que Eu vou E Ok Começando a modelar Já o fundo da nossa agulha Aí O fundo da nossa agulha E a frente Posso dar esses acabamentos Na ponta dela Que ainda está Bem devagar Isso que vocês estão vendo É o nó do bambu Ainda tem que dar uma ajeitada É bom quando a gente tem uma lixa Dá para lixar e fica 100% lisinho Mas vamos ver o que a gente consegue fazer Com a faca também Esse fundo aqui Dá uma ajeitada Mostra para vocês Prontinho galera Está aqui a nossa agulha Feita de bambu Olha aí Você que ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreve no canal Dá um like Nos nossos vídeos Todas as semanas Estamos trazendo novos vídeos Que Deus abençoe você E também toda a sua família Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma